O Jornal da Noite Na semana passada, nove dirigentes da FIFA foram acusados de corrupção pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, num esquema que remonta desde 1991 e envolve mais de 100 milhões de dólares. Entre os acusados estão dois vice-presidentes da FIFA. Bleiter, de 79 anos, ocupava o cargo desde 1991 e anunciou a decisão de abandonar o cargo numa conferência de imprensa em Zurique, na Suíça. Com tradição na polícia, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Maputo, Emílio Mabunda, disse no domingo que nenhum dos detidos em conexão com o roubo de cornos de rinoceronte é agente da polícia. Entretanto, esta terça-feira, o porta-voz do Comando-Geral, Pedro Coça, desmitiu a informação ao afirmar que quatro dos detidos são polícias. Três semanas depois do desaparecimento de 12 dos 65 cornos de rinocerontes, a polícia veio baralhar o esclarecimento do caso. Emílio Mabunda, porta-voz da Polícia em Namatola, disse no domingo que nenhum dos detidos em conexão com o crime é polícia. Não são todos agentes da polícia, mas sim, conforme eu disse, são quatro funcionários do Estado. Dois deles são civis. Poderá ter aparecido uma interpretação de um ou outro dizendo que são agentes da polícia. Não são seis agentes da polícia. São quatro funcionários do Estado e dois civis. Emílio Mabunda foi desmentido esta terça-feira pelo superior hierárquico, no caso, o porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Pedro Coça, que até revelou os nomes e categorias dos polícias detidos. No mesmo dia, a Polícia da República de Moçambique deteve no município de Amatola os seguintes membros da polícia, entre quais indivíduos civis. Indiciados no robo de 12 cornos de rinocerontes, dos 65 apreendidos pela polícia no dia 12 de maio. Temos, para esta circunstância, Calixto, este invíduo é um inspetor da polícia, é chefe da Brigada de Polícia de Invisão Criminal. Faustino Arthur, é inspetor principal da polícia. Vitor Luiz Arroni, é subspetor da polícia. Tadeu Gaspar, é sargento da polícia. Elias Matos, é afeto na direção provincial de terra, ambiente e desenvolvimento rural na província de Maputo. Zé Fanias Aurélio e John Shaul, esses são cidadãos civis que não têm uma ocupação como emprego assim visível ou vinculado de alguma instituição. A contradição estende-se aos números. A polícia na Matola diz que são seis detidos, enquanto a polícia na sede aponta sete. Neste momento temos seis detidos, neste momento temos seis detidos. Desculpe, quantas pessoas são detidos? Não, eu dizia que neste momento temos seis detidos. Nos parece a circunstância, Calixto, este invíduo é um inspetor da polícia, é chefe da Brigada de Polícia de Invisão Criminal. Faustino Artur, é inspetor principal da polícia. Vítor Luiz Arroni, é subspetor da polícia. Tadeu Gaspar, é sargento da polícia. Elias Matos, é afeto na direção provincial de terra, ambiente e desenvolvimento rural na província de Maputo. Zé Fanias Aurélio e John Shaul, esses são cidadãos civis que não têm uma ocupação como emprego assim visível ou vinculado de alguma instituição. Calcula-se que os cornos desaparecidos estão avaliados em mais de 114 milhões de meticais, segundo os preços do mercado informal. A STV revisitou a casa onde foram apreendidos os cornos de Renacerontes e Pontas de Marfim e notou que o imóvel está abandonado. Um dos seguranças do condomínio disse que a casa está encerrada desde que o cidadão chinês foi detido. A 12 de maio passado, a polícia apreendeu nesta casa, no condomínio Casa Blanca, no bairro do Chumene, no município da Matola, cerca de uma tonelada de pontas de marfim e cornos de rinoceronte. Esta terça-feira, a STV decidiu retomar o local para fazer o ponto de situação e o cenário é este. A casa continua encerrada desde o dia em que detiveram o cidadão chinês, mas melhor que ninguém para nos explicar, é o segurança que está de prontidão neste local. O que teria acontecido do dia 12 até agora aqui nesta casa? Desde aqueles dias, quando vieram aqui, só vimos o movimento e não sabíamos qual é o programa que estava aqui. E desde o dia em que fecharam a casa, houve algum movimento estranho? Não, não houve mais outros movimentos. Nenhum familiar do dom da casa esteve aqui? Não, não. Não apareceu nenhuma família dele. A STV procurou ouvir outros cidadãos chineses aqui do condomínio Casa Blanca, mas estes fecharam-se em copas. Se da casa número 7 do condomínio Casa Blanca não nos veio notícias, este é um caso que, sob o ponto de vista de investigação, está a registrar grandes avanços. Aliás, até com detenções de agentes da PRM. A imagem é a termo de Gil Zibane, Jerzil Chirinza. STV. Um jovem morreu afogado na noite de sábado na ponte Cais de Maputo, quando tentava saltar da embarcação antes desta tracar. O corpo só foi recuperado esta terça-feira no porto de Maputo. Trata-se de Francisco Matuca, de 21 anos de idade, estudante e residente no bairro do Alto Maia, em Maputo. Tudo aconteceu quando a vítima regressava da praia de Catembe, no sábado, na companhia de um amigo, por volta de 19 horas. Segundo contam os familiares, o jovem escorregou quando tentava saltar da embarcação antes desta tracar. Segundo o amigo, a boia e a corda estavam a distanciar-se cada vez mais, porque o barco estava já quase a tracar, as ondas iam limporando e ele não conseguia alcançar a boia. Até que meu irmão, de repente, o corpo afundou. Os familiares contam que reportaram o caso às autoridades, mas estas alegam falta de meios para as buscas. O corpo foi avistado na manhã desta terça-feira, no porto de Maputo, e para recuperá-lo, a família teve de pagar 500 meticais a um grupo de pescadores. Eles é que depois entram na água e tiram o meu irmão e põem no seu barquinho, porque a costa marítima diz que ele não tem barco. A família diz que recorreu aos pescadores porque as autoridades não mostraram sinais de preocupação. Já conseguimos rever o corpo, mas não temos como tirar a ele, porque a PIC diz que não tem condições, porque daqui a pouco ele é removido de novo para o mar. Passageiros que vivem na Catembe contam que é há hábito de muitos saltar antes da embarcação a tracar. Aliás, este evento testemunhou que muitos passageiros não esperam pela tracagem, mesmo perante a polícia marítima. Uma adolescente de 15 anos vive amarrada e em condições deploráveis no bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo. Segundo vizinhos, a adolescente é acorrentada devido aos problemas mentais que há pouco entram. Trata-se desta menor, órfã de mãe, que vive amarrada a uma árvore. De acordo com os vizinhos, a adolescente é doente mental e terá sido amarrada pelo pai para que não saísse à rua, à deriva. A rapariga de 15 anos permanece sozinha atrás da casa e nestas condições, enquanto o pai e a madrasta saem para trabalhar, para comer, recebe apenas um prato de refeição pela manhã e, por vezes, depende da boa vontade dos vizinhos. A situação foi denunciada esta terça-feira. É, pai, muito triste. Mesmo eu fico triste, porque eu sou mãe, tenho crianças aí em casa. Agora, vendo outras crianças sofrerem, não é bom. É amarrou porque nós criticamos aquela coisa de lhe amarrar, de andar aí a apanhar lixo. Agora, quando vem que dá, estamos a dizer que não pode andar a apanhar lixo. Ele amara a criança, pronto, para não sair mais de casa. Para mim é um pouco estranho. A criança acha que desde há muito tempo, ela não tem a idade da família. E ela, não sei se a família amara ela ali por causa de ela sair, vai, sei lá, nas latas do lixo, né? Sim, mas não sei se é a maneira de prevenir ela para ficar aí muito bem. Os moradores dizem que já tentaram convencer o pai da adolescente a recuar e até chamaram a polícia. Mas em vão. O pai é dessa maneira que deveria, você tem, mas pronto, o pai decidiu, assim, pronto, a gente tem isso. Vocês com o vizinho já tentaram falar com ele acerca dessa situação? Dizem que houve encontro, não sei quantas vezes. Claro que eu nunca lá participei, mas acho que houve dias que, portanto, vieram ter com ele e não tiveram nenhuma solução. Eu já tentei, por enquanto. Já tentei, porque falar com ele é tentar para lhe fazer ver que aquilo que está fazendo não é bom. Mas ele volta para nós. Esta menor vive nesta situação amarrada há mais de dois anos. A sua retirada para o interior da casa depende do regresso do pai e da madrasta por volta das 20 horas dos seus postos laborais. Aliás, segundo os moradores, há dias que esta menor é obrigada a dormir aqui ao relento nestas condições. Trabalhadores da empresa municipal de transportes públicos de Maputo, vulgo TPM, paralisaram hoje as atividades em protesto contra atrasos nos pagamentos dos salários. Os trabalhadores dizem que a empresa está em crise e já registra falhas no pagamento há nove meses. Autocarros imobilizados e trabalhadores fora do expediente foi o ambiente que a nossa equipe de reportagem encontrou na manhã desta terça-feira na empresa municipal de transportes públicos de Maputo. Os trabalhadores decidiram cruzar os braços em reivindicação de um atraso de 10 dias dos seus ordenados referentes ao mês de maio. Dizem terem-se apercebido de falhas no pagamento, parte da empresa, há mais de nove meses, mas desta vez o atraso é mais longo. Por isso, concentraram-se de fronte ao parque da transportadora para pressionar a direção a pagar os seus ordenados. Eles prometeram nos pagar até ontem. Tiraram o documento no dia 21, a dizer que haveria atraso. Ontem tiraram-se. Se não pagar, podíamos paralisar. Assim o fizemos. Apareceu o diretor, não disse quando vai se pagar, ainda está a espera da assinatura. O porquê de tanta demora, não disse. No dia 20, eles tiraram um anúncio a dizer que tínhamos que assegurar alguns dias, aguentando a espera com que eles vão nos pagar no salário. Pronto, de facto, se esperou até hoje. Então, ontem, segunda-feira, dia 1, desceu o diretor dos recursos humanos, conversou com nós, como devemos acalmar, vamos trabalhar, mas isso foi às quatro, quando ele viu que os caras não estão a sair. Além dos salários, os trabalhadores que acham-se de não receberem aumentos há mais de cinco anos, devido à implementação do novo sistema de avaliação. Nos anos atrás, aqui a pessoa era demitida como motorista C, B, A. Só que chegou uma altura que introduziram sobre o desempenho, dizendo que a pessoa passa a receber aumento salarial sobre o desempenho. Mas há cinco anos que ninguém nos diz nada sobre o desempenho. Por volta das nove horas, a direção de recursos humanos reuniu-se com os trabalhadores para tentar chegar a um acordo, mas o encontro foi sucessivamente interrompido por falta de consenso. Só podemos ter os caras não, nós resolvemos este problema. Estamos a resolver o problema, por isso estamos aqui. Até às 11 horas desta terça-feira, ainda não tinha sido alcançado o consenso entre os trabalhadores e a direção da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo. Enquanto isso não acontecer, as atividades continuarão paralisadas. As imagens são de Gaspar Schirinda, Antônio Tiwa, para STV. Os passageiros com destinos mais distantes da cidade foram os que mais ficaram afetados pela paralisação dos transportes públicos de Maputo. Durante a manhã de hoje, muitos passageiros não tinham conhecimento da paralisação e a única alternativa foram os operadores privados. A paralisação das atividades dos transportadores na Empresa Municipal de Transporte Público veio agravar o crônico problema de transporte na capital. Na Praça dos Trabalhadores, Terminal dos Transportes Públicos, muitos passageiros permaneceram em filas à espera dos TPMs, sem conhecimento da situação. Está difícil, né? Está difícil. Muitíssimo até. Está difícil porque é? Não há transportes. Não há transportes. Por exemplo, eu vou a Código. Tenho que fazer ligações, apanhar aqui, descer, marcha-vá-se-mó, marcha-vá-se-mó, Código. A situação está difícil, né? É assim, com essa bestão, ver, só estamos à espera dos TPMs que ajudam. Quanto às chapas, andam muito assim, então sem TPMs, praticamente estamos mal. Sabia que os TPMs estão de greve? Não, não sabia. Era antes de eu saber. As consequências da paralisação do transporte na Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo fez-se mais sentir para os passageiros que vão para as zonas mais distantes da cidade de Maputo, tal como os casos do município de Boane e Namaacha. Dentro da cidade, o transporte esteve garantido pelos operadores privados. Eu estou aqui há duas horas de tempo, a espera de uma bomba para Namaacha, mas pronto, já não estou a ver uma bomba aparecer para eu viajar para Namaacha. E a conhecimento de questão de greve? Não estou, não tenho esse conhecimento de que temos o, como dizer, não tenho conhecimento de que estão em greve, não tenho conhecimento. Eu estou à espera de que o carro vai para Boane, desde as nove, estamos aqui à espera. Ainda não apareceu nenhum carro, só que não sabíamos que estão de greve ou o que, nós só estamos à espera. É difícil, porque onde nós vamos era para irmos e voltarmos logo de imediato, mas já estamos aqui há bastante tempo. É chato, de fato, sem transporte. É muito chato mesmo. Estou aqui desde as nove, queria transporte para Boane. E como é que está a situação assim que os TPMs estão de greve? A situação está mal, está péssima, porque sem transporte a pessoa não viaja, porque vamos para muito longe. E está sendo difícil sem transporte. Zimpeto, Maguanine, Albazine, Matendene, Mozal e Boane foram alguns dos destinos que não contaram com os autocaros dos TPM. Os autocaros voltaram, entretanto, a circular esta tarde. Depois de várias horas de negociações entre os trabalhadores e a empresa, a empresa municipal de transportes públicos do Maputo promete pagar os salários até a próxima sexta-feira. O Conselho de Ministros analisou hoje o diálogo político em curso no país, tendo afirmado que mandou extinguir a equipe de observação militar por falta de consenso com a Renamo. O governo reiterou que não vê a pertinência da prorrogoração do mandato da equipa militar da observação da cessação de hostilidades militares, mais conhecida por Emotion, pois, estando na centésima sétima ronda, ainda não foi entregue a lista das forças residuais. Assim, o governo reiterou que o acordo pode ser implementado pelos moçambicanos sem a presença de observadores internacionais, que poderão ser substituídos por observadores nacionais apenas. Neste quadro, procedeu-se ao encerramento da Emotion, tendo o governo saudado o empenho desta equipa militar de observação da cessação das hostilidades militares, muito embora a sua missão não tenha sido alcançada por não haver as referidas listas das forças residuais que se presumia que fossem cerca de mil soldados. A delegação do governo propõe-se a realizar a próxima ronda, na segunda-feira, dia 8 de junho. O governo aprovou hoje o decreto que padroniza todas as categorias profissionais nas empresas públicas, melhor, privadas, com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho. O governo aprovou ainda o reajuste de subsídio básico atribuído às famílias mais pobres. São atribuídos, assim, subsídios monetários a cerca de 356.746 agregados familiares e estes subsídios monetários têm estado a crescer. Do ano passado, de 2014 para 2015, cresceram na ordem de 10%. Em 2012, uma pessoa tinha um subsídio de 130 neticais, em 2014, 280 e em 2015 passará para 310. Duas pessoas com critérios de serem atribuídos a este subsídio passarão de 190 em 2012, 350 em 2014, para 390 em 2015. Um agregado de 4 pessoas tinha, em 2012, 320 neticais, em 2014, 480 e em 2015 passará para 530. E um agregado com 5 ou mais pessoas teve, em 2012, um subsídio de 380 neticais, em 2014, 550 e em 2015, 610. A padronizar as profissões e implementar a progressão de carreiras, incluindo o nível de base de remuneração, criar flexibilidade, permitindo estipular salários mínimos equilibrados para os diferentes perfis profissionais associados a uma carteira profissional, eliminar as atuais disparidades que se verificam no sistema de carreiras no setor privado, nomeadamente os elementos de competência e padrões de desempenho, o Conselho de Ministros aprovou o qualificador profissional comum de técnicos, operários e empregados, aplicáveis ao setor privado, como já me referi, e de nível elementar ao nível médio. A Organização da Mulher Moçambicana saudou hoje Filipe Nunes pela sua eleição ao cargo de Presidente da República e da FRELIMO. A OMM enalteceu o chefe de Estado por ter nomeado mulheres para cargos de direção do governo e ainda o seu desempenho durante os primeiros meses de governação. A saudação a Filipe Nunes foi presenciada por membros da OMM, provenientes de todos os distritos e núcleos da organização na cidade de Maputo, além do Secretariado da Agremiação e da FRELIMO. A cerimônia foi dominada por apresentações de diferentes números de dança, representando várias zonas do país, assim como música e modalidades desportivas, como atletismo, taekwondo, basquetebol, hóquei e pantis, entre outras. O braço feminino da FRELIMO diz que a vitória de Filipe Nunes nas eleições de 15 de outubro foram transparentes e saúda o Presidente da República por ter confiado mulheres para cargos no governo. A Organização da Mulher Moçambicana congratula-se pelos sucessos já constatados, quer na Constituição do novo governo, com ênfase na colocação de mulheres e jovens competentes no comando de algumas áreas importantes, assim como nas estratégias de implementação do plano quinquenário. Lúcia agradeceu o apoio das mulheres durante a campanha eleitoral e garantiu trabalhar para reduzir o número de mulheres em pobreza. A pobreza em Moçambique não deve ter o rosto de uma mulher. As pessoas quando querem ver quem é pobre em Moçambique, não devem ver só a mulher. Podem ver homem, podem ver mulher, podem não ver ninguém. Mas a mulher não deve ser a cara da pobreza no nosso país, porque a mulher tem força, a mulher é criativa, a mulher trabalha. E por isso, estamos agora no quinto mês, toda a nossa imaginação é em torno do que fazer para gradualmente irmos resolvendo este problema. Música e dança dominaram o encerramento do evento. Está interrompida há mais de uma semana a circulação rodoviária na Estrada Nacional número 280, que liga a cidade da Beira e o distrito de Búzio em Sofala. Isto na sequência da paralisação do batelão, impedido de circular devido ao baixo caudal do rio Búzio. Há mais de uma semana que vários automobilistas estão impedidos de se movimentarem para as regiões do interior do distrito de Búzio e dezenas de pessoas estão dependentes deste batelão para seguirem viagem, tanto para a cidade da Beira, assim como para as regiões do interior do distrito de Búzio e a região do Mochungo e distrito de Xibabava, através da Estrada Nacional número 280. O baixo nível das águas do rio Búzio condiciona a circulação do batelão, falta que está a deixar os utentes desta estrada desesperados. Estamos a sofrer, quase estamos a fazer o sexto dia por hoje. Ainda estamos aqui, não estamos a conseguir atravessar. O problema é o encalhamento do batelão. Aqui a água não é suficiente para atravessar. Chegamos aqui, dormimos na margem, porque não havia água suficiente. Terça-feira atravessamos. Quarta-feira carregamos cana, estamos aqui desde a quarta até hoje. Não consegue se atravessar. A companhia de Búzio, responsável pelo batelão, é a maior prejudicada com a paralisação deste meio de transporte. Este automobilista, que está aqui há cerca de uma semana, diz que a solução é a colocação de uma ponte sobre este rio. Se houvesse ponte, toda essa amassada não haveria de acontecer. Mesmo assim, a própria companhia de Búzio vai sofrer, porque cana não está a passar. Chega certo tempo, a campanha fecha, ficam com a cana. Isso já é um retrocesso para eles que estão a produzir a própria cana deles. Os responsáveis pela gestão do batelão apontam problemas de assoreamento. Precisa de máquina para fazer a escavação do que é de libo, para poderem atravessar o carro de livre vontade. Os automobilistas improvisaram cozinhas para confissionar alimentos, enquanto aguardam ansiosos pela solução temporária do problema para poderem seguir viagem. Refira-se que esta não é a primeira vez que uma situação do gênero acontece, mas nunca chegou a atingir níveis tão alarmantes. Nos anos passados, o batelão nunca chegou a ficar três dias sem circular. Este fenómeno que condiciona a circulação do batelão é atribuído às mudanças climáticas. É a altura de observarmos um curtíssimo intervalo, mas voltamos no próximo bloco, continuamos a olhar para mais informação.